Como fazer seus hamsters pararem de brigar? Entendendo as brigas. Descubra quais as espécies dos hamsters. Algumas devem ser mantidas isoladas. Em gaiolas separadas. Outras podem socializar. Desde que os bichinhos sejam do mesmo gênero. Leve o roedor ao veterinário ou converse com um funcionário da loja onde o comprou para descobrir a espécie dele. Os hamsters sírios são os maiores e mais comuns. Sendo vendidos em diferentes cores. A pelagem mais comum é a marrom clara. Com barriga branca e manchinhas pretas. Eles também tem olhos e orelhas grandes. Além de caudas pequenas. Os hamsters sírios nunca devem ser mantidos juntos. Pois são criaturas solitárias e territoriais cujas tendências agressivas se desenvolvem antes dos Dois meses de idade. Após esse período. Cada um deve ter a própria gaiola. Os hamsters anões ficam em segundo lugar entre as espécies mais comuns. Sendo menores que os sírios. Eles têm uma faixa escura na pelagem. Da cabeça a cauda. E costumam ser marrons ou albinos. Completamente brancos. Eles são mais sociáveis e gostam de viver em pares ou grupos. Obviamente. Essa não é uma constante. E existem exceções. Os hamsters anões chineses são os terceiros mais comuns e são bem pequenos. Com pelagem acinzentada e faixas pretas nas costas. Muitas vezes são confundidos com camundongos. Pois tem caudas compridas que os tornam excelentes escaladores. Eles gostam da interação com humanos. Mas não lidam bem com outros roedores. Por conta disso. É melhor mantê-los em gaiolas separadas. Eles também são noturnos e costumam brincar bastante de madrugada. Saiba que não existem raças de hamsters. Apenas espécies de cores diferentes. Descubra o sexo dos hamsters. No geral. É melhor agrupar esses roedores de acordo com o sexo. Junte-os do mesmo gênero e separe-os de gêneros opostos. Pois eles costumam brigar mais. Caso queira manter hamsters dos dois sexos na mesma gaiola. Apresente-os ainda jovens. Coloque as gaiolas separadas lado a lado. A ideia é fazer com que os hamsters possam sentir o cheiro um do outro. Mas sem o contato físico. Deixe que se cheirem e interajam entre si através das barras das gaiolas. Assim que parecerem tolerar um ao outro. Junte-os no mesmo habitat. Antes de colocá-los na mesma gaiola. Lembre-se de limpá-la bem. Ou de comprar uma nova. Pois o ambiente não pode ter o cheiro de nenhum dos dois. Troque todo o revestimento e limpe os brinquedos. Para que nenhum dos bichinhos se sinta o dono do pedaço. E eles não briguem pelo território. Observe as interações deles. Preste bastante atenção aos hamsters e veja se eles brincam ou simplesmente se ignoram no decorrer. Do dia. Um parece mais agressivo do que o outro. A ideia é ter uma noção da dinâmica para saber se a agressividade está presente ou não. Não os deixe sozinhos enquanto não tiver certeza de que a relação é boa. Caso sinta que eles correm perigo e podem se machucar. Separe-os novamente. No dia seguinte. Junte-os na mesma gaiola e observe as interações por um tempo. Procurando por sinais de que estão se dando bem. Prepare-se para alguns desentendimentos. Isso é completamente normal. Pois esses bichinhos vão brigar um pouco pela dominância. Por exemplo. É normal que um corra atrás do outro guinchando. Por mais que o barulho seja irritante e a situação pareça desconfortável. O importante é que essas interações não se prolonguem muito. Não interfira. Pois eles precisam definir uma hierarquia por conta própria. É possível que um hamster pule sobre o outro. Até que ele aceite a submissão. Assim que confirmar a dominância. O hamster, superior, deve liberar o outro. Essas cenas podem se repetir com frequência e... Desde que os hamsters se levantem e retomem as atividades. Tudo está normal. A situação provavelmente se repetira bastante nas primeiras semanas de convívio e... Em alguns casos, pode durar toda a vida do peludinhos. Não interfira durante desentendimentos comuns. Principalmente para remover um dos hamsters da gaiola por um tempo. Deixe que se entendam por conta própria. Pois sua interferência só vai gerar confusão e estresse para os dois. Procure por sinais de brigas. Morder, perseguir insistentemente ou prender o outro hamster no canto são alguns sinais de dominância. Anormais que indicam opressão e brigas entre os roedores. Um hamster pode machucar o outro ou impedi-lo de comer, beber ou dormir. O hamster que sofre bullying pode ficar retraído. Começar a perder peso e parar de brincar. Ele também pode ficar agressivo contra você. Esses são sinais de estresse grave e é preciso ajustar o espaço dele ou separá-lo do outro bichinho. Transfira o hamster oprimido para outra gaiola. Às vezes. Mesmo que sejam do mesmo gênero. Os hamsters podem acabar brigando. Caso o bichinho pareça estressado. Viva com medo e não queira comer. É melhor transferi-lo para uma nova casinha. É melhor ter um hamster isolado do que um hamster que sofre bullying e vive estressado. Mantenha as duas gaiolas próximas para facilitar a transição e reduzir o estresse do bichinho. Durante esse processo. Não socialize os hamsters após a separação. Se teve que separa-los. Não os tire das gaiolas ao mesmo tempo e não brinque com os dois juntos. Ou eles podem brigar ou demonstrar agressividade. Adaptando a gaiola. Compre uma gaiola maior para os dois hamsters. Eles podem ser agressivos por conta do espaço limitado que tem para viver e brincar. O que costuma desencadear uma tendência natural para brigar por território. Cada hamster deve ter pelo menos 50 cm por 50 cm de espaço para poder correr e brincar. Converse com um vendedor da pet shop local para encontrar uma gaiola grande o suficiente para manter os dois roedores felizes e tranquilos. Monte a gaiola de modo a evitar cantos cegos ou bloqueios. É importante dispor as casas dos hamsters sem que eles possam se prender. Nada de tubos compridos ou cantos cegos. Escolha também casinhas e caixas com duas saídas. Para que eles não fiquem presos caso entrem ao mesmo tempo. Não devem haver cantos estreitos ou pedaços da gaiola nos quais os hamsters possam ficar presos. Compre tudo em pares. É preciso ter duas camas. Dois bebedouros. Dois comedouros e duas rodas para que os hamsters não precisem compartilhar ou brigar pelos itens. As duas camas são muito importantes. Pois os hamsters gostam de dormir separados. Se possível, compre também pares de brinquedos e caixas com duas entradas. Os comedouros devem ser grandes o suficiente para acomodar os hamsters. Pois eles gostam de sentar sobre a comida e não gostam de disputar o espaço. Siga a mesma rotina para os dois roedores. É importante tratá-los de modo igual. Alimentando. Brincando e cuidando da higiene ao mesmo tempo todos os dias para reduzir a tensão e promover a formação de vínculos entre eles. Assim que o par passar mais tempo junto. Eles devem se tratar como companheiros. Com menos agressividade. Sempre manuseie os dois hamsters juntos antes de devolvê-los à gaiola. É uma boa ideia tirar os dois ao mesmo tempo para que eles sintam o cheiro um do outro. Isso vai reduzir as perseguições e o estresse entre eles.